Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente tem um assunto muito importante para discutir aqui, privatização da Copel. Muitos investidores... Tem uma notícia que vem deixando também muitos investidores em alerta. Muita gente perguntando, né? Será que é hora de vender as ações? Aproveito para comprar mais, espero a privatização acontecer, se vai acontecer ou não. Será que vai ser cancelada? Nesse vídeo aqui a gente vai analisar esses acontecimentos mais recentes em torno da privatização da Copel, que é uma das maiores empresas de energia do país. Então muitos investidores acabam se questionando sobre o futuro das ações da empresa, se é o momento certo às vezes para tomar uma decisão de compra ou de venda. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, no capricho, e vamos aqui para o que interessa. Quando a gente olha essa notícia aqui do dia 5 de julho, hoje a gente está no dia 6, privatização, a ação da Copel frustra e anda de lado no primeiro semestre. Oportunidade ou furada? A privatização da Copel, empresa de energia elétrica do Paraná, é uma das mais avançadas do país. Analistas acreditam que a estatal irá concluir o seu processo de venda até o final do ano. Porém, engana-se quem acredita que o papel tenha seguido o mesmo ritmo na bolsa. No primeiro semestre, a ação preferencial classe B subiu 6,28%, a 8 e 12, enquanto as units CPL11 tiveram alta de 10%. Na verdade, a gente vê aqui que no último mês as ações tiveram uma alta, sim, de 5,58%. No ano, as ações da Copel CPL6 subiram mais ou menos 6,28%, como a gente tem aqui. Só que a pergunta que muita gente está querendo, a resposta agora é por que o papel não disparou? O modelo de privatização será que desagradou ou não? Então, para analistas que conversaram com o Money Times, não é nenhuma coisa nem outra. O governo estadual, tocado pelo governador, estabeleceu um preço alto. Então, o Estado tem falado que vai fazer privatização próximo ao valor de livro, que é de 8 reais, que é mais ou menos o valor das ações agora. Então, se você vai ter uma oferta a 8 reais e o papel está a 7,70, se eu comprar agora, corro o risco de não ter oferta por algum motivo ou o governo desiste, e aí a ação pode cair. Então, para que eu vou comprar a 7,70? Por que eu vou comprar? Se eu posso comprar na oferta a 8. Realmente isso aqui faz sentido. E tem outra coisa aqui também, né? Ricardo Schweitzer, CEO da sua própria consultoria, ele vê outras incertezas. O que a gente tem? São muito importantes no contexto da Copel, caso ela seja privatizada ou não. Ou seja, isso muda a cara da companhia pós-privatização. E aqui o que a gente tem de novidade é que o ministro do TCU pede vistas e adia a avaliação de bônus de outorgas de usina. Então, o Vitaldo Rego, ministro do Tribunal de Contas da União, pediu vistas, adiou a avaliação de bônus de outorga para renovar a concessão de 3 usinas hidrelétricas da Copel. O pedido se estende por 30 dias, mas ele declarou que o processo, que ele pode trazer o processo novamente à pauta na próxima semana. Mais uma vez aqui, o ministro Antônio Anastasia atua como relator do processo que analisa o valor de 3,72 bilhões definido pelo Ministério de Minas e Energia em abril. Agora, a gente precisa falar de uma coisa muito importante. Privatização da Copel, beleza, vamos separar. Você vai investir nas ações ou não? Você comprou esperando por esse evento? Você comprou esperando que as ações iriam disparar? Eu acho que não é hora de vender porque você nem contava com isso. Isso aqui seria um bônus. Se você comprou, como a gente sabe, você não pode investir numa empresa, comprar ações para você se tornar sócio com base em um evento que pode ou não acontecer e com base nas suas expectativas com relação a esse evento. Porque o mercado está de olho em tudo. Está todo mundo de posse dessas mesmas informações. Então, você achar que depois que a privatização realmente andou, que a galera começou a ver que realmente a privatização iria sair, que você iria comprar a ação depois e ia subir muito, ia ganhar dinheiro com isso, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Quem tinha as ações antes dessa possibilidade realmente muito maior de privatização, surfou essa valorização. Quem compra depois, agora fica esperando as novidades, as atualizações com relação à privatização e achando que a ação vai disparar, vai bater R$9, R$10. Eu acho que o investidor que investe dessa forma, ele tende a cometer muitos erros. Se a gente olhar aqui os indicadores da Coppel, o que a gente tem? A Coppel é uma empresa bacana. Ela tem um PVP de 1,04, P sobre L de 20,71, mas como eu disse, o lucro da empresa nos últimos 12 meses acabou um pouco distorcido. Então, é bom a gente dar uma ajustada nesses indicadores aqui de P sobre L, principalmente para ter uma visão mais correta. Boas margens. Rentabilidade acaba também sendo afetada por conta do lucro, mas se você ajustar, você vai ver que é uma empresa rentável. Tanto que se a gente pega o histórico aqui da Coppel, o Return on Equity, o ROE da empresa nos últimos anos foi muito bom. No momento está baixo. Tanto esses últimos anos aqui de 2019 até 2021, quanto 2022 e o ROE atual, isso aqui é ajustado, não seria esse valor. A empresa se desfez de muitos ativos, o lucro líquido foi distorcido, então acaba não sendo interessante se analisar friamente, puramente com base nos indicadores. Mas o checklist do Investidor 10 é uma empresa bacana, 70 de 100, passa em praticamente tudo aqui. Como eu falei, nos últimos anos o dividendo acabou explodindo, muito por conta de lucro não recorrente, dividendo não recorrente, que a empresa acabou distribuindo. Se a gente olha para o histórico de resultados da empresa, aí sim. Você percebe que a empresa aqui apresenta receitas crescentes, lucro líquido também crescente. É uma ação que paga bons dividendos e que tem tudo para seguir pagando bons dividendos. Como esses dividendos vão ser impactados, se a privatização acontecer ou não, o que você pode esperar dos dividendos da empresa, dos resultados. Se você quiser mais detalhes sobre isso, assiste esse vídeo aqui que eu vou estar deixando no card aqui, que eu estou deixando no card aqui para vocês, aqui no cantinho, que eu explico muito mais em detalhes isso daqui. É um vídeo que saiu há pouquíssimo tempo aqui no canal, ainda está muito atualizado. Agora eu queria falar sobre algo que eu acho muito importante. Independente de privatização e das ações subirem ou não por causa disso, você precisa se perguntar o seguinte, você pretende seguir aportando e mantendo essa ação na sua carteira? Se você não pretende, se você está querendo investir só para surfar uma valorização e depois você não vai continuar aportando, você não gosta dela, quase nunca é uma boa decisão investir nesses momentos. Investir por conta disso, com base em eventos como esse. O desconto em empresas estatais é comum. Então se a privatização acontece, geralmente o desconto acaba. E aí depois segue o jogo. Então você pega, Banco do Brasil é descontado em relação aos pares privados. Se ele for privatizado, você vai ver, o desconto acaba. Petrobras, a mesma coisa, descontada. Se ela for privatizada, você pode ter certeza que as ações vão subir. E aí depois, você vai continuar realmente investindo? Para quem tem uma posição muito pequena, acabou de começar a investir, por exemplo, na Coppel esse ano e pretende continuar investindo por muito tempo, se isso acontecer não vai mudar nada. Porque você vai ter que seguir aportando depois e aí você vai continuar comprando por preços maiores. É diferente, óbvio, de você ter um patrimônio já muito alto, que você passou a sua vida inteira acumulando em uma ação e do nada acontece um evento como esse, é um risco positivo, as ações sobem 20% por causa de um evento como esse. Você tem realmente um ganho muito grande na sua carteira. Mas você está começando, não vai mudar nada. Se pergunta, o que você vai continuar? Você vai continuar comprando ações depois? Pois, esse desconto existe porque a empresa é uma estatal. Então, o mesmo vale aqui para empresas em recuperação, empresas em turnaround. Esse desconto existe. Não vale a pena você investir somente esperando esse ganho de capital, essa valorização no curto prazo e aí a empresa se recupera, consegue sair do turnaround, sair da recuperação judicial, mas beleza. E depois? Você vai continuar investindo nela? Você vai continuar fazendo aportes depois que as ações se valorizarem? Se não, o que você está fazendo, na verdade, é especulação. Aí, beleza. Você pode fazer o que você quiser. Mas, buy and hold, um buy and hold alinhado com uma boa alocação de ativos, é a única estratégia na qual o pequeno investidor consegue brigar de igual para igual com grandes investidores. Por isso que eu falo. Você vai fazer ali o buy and hold, é claro, você não vai comprar e esquecer. Mas, você vai comprar, manter e tentar também seguir uma estratégia, uma alocação de capital. Você vai manter tantos por cento em ações, tantos por cento em renda fixa, em fundos imobiliários, enfim. Sair um pouquinho, você vai fazer o rebalanceamento. Essa é a única estratégia na qual você consegue brigar de igual para igual com grandes investidores. Investidores institucionais, na verdade, você consegue até uma vantagem. Os pequenos investidores conseguem até algumas vantagens. Por exemplo, tem empresas, valor de mercado muito baixo, que você tem acesso, você consegue investir em capital menor. Grandes fundos de investimento, investidores institucionais, às vezes não conseguem nem montar a posição naquela empresa. É uma fatia pequenininha ali do patrimônio do fundo, às vezes já compra o controle inteiro, já compra a empresa inteira. Às vezes ele olha e fala, pô, é uma puta oportunidade, mas nem pode comprar. O pequeno investidor, ele tem essa vantagem. Mas você vai querer fazer especulação, você vai querer comprar e vender no curto prazo para ganhar dinheiro. Nesse tipo de estratégia, o pequeno investidor, ele não tem vantagem nenhuma. Muito pelo contrário, corre o risco de perder muito dinheiro. Então, independente de você achar que as ações vão subir ou não por conta dessa privatização, se pergunta sempre isso. É uma ação que você pretende manter na sua carteira e seguir aportando depois, mesmo que as ações subam, mesmo que sofram uma valorização realmente muito alta? Se sim, e aí você precisa olhar os fundamentos, precisa ver o que você acha da empresa. Como eu falei, estou deixando um vídeo aqui que explica mais em detalhes, fala mais sobre isso. Aí talvez seja interessante. Se não, também não. Agora, se você já tinha chegado a essa conclusão de que é copiar uma empresa bacana, na minha opinião, é sim. E agora está na dúvida se você tem que vender ou não a ação. Na minha opinião, você não precisa vender. Não há nada a se fazer a não ser seguir mantendo aportes regulares. Hoje, eu identifico outras oportunidades aqui na Bolsa de Valores. Já fiz vídeos essa semana falando sobre isso. Mas, na minha opinião, sim, é uma empresa interessante. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Volto no próximo vídeo. Um abraço. Tamo junto. Valeu.